Tembro, você vai conhecer e se surpreender com a coleção Primavera Verão 2008 Caso. Prepare-se, serão novas fragrâncias na linha de colônias, uma nova linha de hidratantes inspirados em flores e frutas e muito mais. Caso vai surpreender mais uma vez, aguarde só mais um pouquinho. Agora, você que quer ter seu próprio negócio, é só ligar para o 0800-7710-047 e se tornar um distribuidor Caso. Com baixo investimento e alta lucratividade, você revenderá produtos de sucesso e qualidade consagrados em todo o Brasil. Terá o apoio de um concessionário autorizado, além de um excelente material de divulgação. Tudo isso para você ganhar dinheiro só depende de você. Ligue agora mesmo para o 0800-7710-047 e descubra por que a Caso tem verdadeira fixação pelo seu sucesso. Brito. 3 mil reais, Irene, para você desistir. Ah, se fosse você, pegava, porque esse negócio hoje em dia de desemprego. Você sabe, amanhã pode aparecer um emprego, mas e se não aparecer, hein, Irene? Não, realmente é difícil mesmo, né? Mas eu ainda vou continuar com o meu... Poupite. Com esse número, 5251. 5251. 5251. Bom, digita aí. Ela que escolhe, né? É. A decisão é dela. Por sua conta, tem risco. A sua escolha, não tem jeito. Vamos lá digitar então, 5251 para a Irene, aqui de São Paulo. Valendo 100 mil reais. Quem sabe, hein? 5251. 5251. 5251. 5251. Eu gosto de botar o dedo aqui e ameaçar, porque aí sempre vem aquela voz. É Brito? Brito. Mas eu acho que dessa vez não vai. Brito. Ah, eu sabia. E aí, quanto? Brito Júnior. Diga. Os telefones estão congestionados. Ah, é? E toda a torcida do São Paulo, liderada pelo senhor Júlio César Casares, querendo licenciar a roupa da Ana Rica, uma bandeira de São Paulo. É verdade, rapaz. Eles gostaram do meu vestido.